Rapaziada, no vídeo de hoje eu vim apresentar aqui pra vocês um dos melhores servidores de Dragon Block C para Minecraft Sim, galera, um dos melhores servidores e o melhor de tudo é que esse servidor é brasileiro Sim, o servidor BR, então vamos fazer a apresentação aqui desse servidor Primeiro você consegue se criar, e o legal aqui é que todas as raças são tipo, como eu posso dizer São de igual pra igual, porque todas tem seu ponto positivo e o negativo Aqui tem o humano, Sayajin, Half-Sayan, Namekian e Arcosian Cara, eu vou criar eu como Half-Saya, e eu vou colocar que eu sou Young Adult Aí no tipo eu vou colocar que eu vou ser, bom, artista marcial e guerreiro, né? Vamos ser guerreiros aqui, e é isso, mano, pronto, estou pronto, estou criado E agora se eu segurar o C eu já até carrego aqui o meu Ki, caraca, que massa, galera Bom, eu não sei, nossa, eu tenho 50 milhões de TP Como eu tenho TP aqui pelo fato de eu estar com a tag Youtuber, eu vou fazer algumas coisinhas Caraca, tem como eu fazer é muita coisa, não é algumas coisinhas, não, tem como eu fazer é muita coisa, rapaziada Bom, será que eu já libero, tipo, minha super forma? Cara, acho que eu já vou, tipo, comprar habilidade pra liberar a minha super forma Tá, galera, eu vou me upando aqui, do jeito que dá E, bom, é praticamente isso que eu vou upar Nossa, eu coloquei tudo em SPI, velho, porque eu coloquei tudo em SPI? Eu coloquei sem querer Burrão Ó, vamos ver se eu consigo me transformar aqui Ó, me transformei em SPI, caraca, que massa, eu já consigo me transformar, SPI em 2 O miserável é um gênio Ah, tem só até o SPI em 2 Caraca, que massa, pô, vou comprar mais aí Agora eu tenho todos nos Sardins, galera Vamos lá, SPI em 1 O 2 E o 3, toma, galera, tem até o SPI em 3 Caraca, mano, que massa Pô, aqui tem várias coisas, queria ter o Zen, os status iniciais Que, bom, certo, irei colocar Pô, que da hora, mano, certo Tá, tô com 500 e tudo, se pá, vamos ver Ó lá, complete E pronto, ó, meus status iniciais Aqui que é o Zen Zen e o Samar Pô, minha super forma tá aqui certinho Aqui tem o Zen, que é pra te transformar em adulto Mas eu quero ser jovem, então vou continuar sendo jovem Tem o Whis, que o Whis é de Lola Ó lá, pega esses TPs iniciais e comenta essa batalha Olha lá, vou pegar aqui meus TPs Aqui tem a Vados O que que é? Ah, pá, reset Caraca, muito obrigado Aqui também tem o Bills, que é o TP diário Pra você pegar o seu TP diário Então vamos pegar aqui o meu TP diário Aqui tem as regras e também mostra aqui as coisas Tipo, as regras, o ARP, etc Mostra os comandos Então, bom, isso daqui é bem doideira O que que tem aqui? Aqui tem o Daikai Shin, que mostra que vai ser bem do mal Bom, quero ser do Bang Ô, divino Caraca, eu sou divino, galera Aqui tem o Broly, que é Bom, vamos lá trocar seus pontos XP Cara, eu só vou dar tudo certo, velho Eu não li nem metade E tem o Jump aqui também Que, bom Vem me dar umas boas-vindas, galera Caraca, que massa Mas o mais legal do servidor, galera É isso daqui, ó É o barra Warp do servidor, galera Tem muitas e muitas Warps Tem a loja Vamos mostrar a loja aqui Tipo, a loja é muito importante em servidor de Dragon Block Eu gosto muito de jogar Dragon Block, tá ligado? Então, bom, eu me amarro aqui na loja Vamos mostrar aqui um pouco da loja Como você pode estar vendo Aqui, ó Tem a loja aqui Esse item pode ser trocado e adquirido por barra troca e etc Aqui tem a ma... Ó, tem máquina Caraca, galera Tem muita coisa, mano É uma lojinha bem da hora, velho Olha aqui Tem até aqui o bicho do Frieza E, ó Esse item não pode ser usado Bom, tem a loja aqui bem massa Que vai ajudar muito na sua jornada Eu não vou mostrar muito da loja Porque é mais quando você for jogando Você vai explorando, tá ligado? Então, tipo Quanto mais você jogar Mais você vai explorar a loja Também tem uma roupinha aqui, né, velho Aqui, ó Tem a roupinha do Grand Saiyaman, galera Esqueci que eu tinha a roupinha do Grand Saiyaman Muito massa, velho Beleza, vamos dar outro warp Aqui tem... Tá, esse aqui Não, 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 não Ô, o Mestre Kama é legal Você pode treinar Tem um Babidi Você pode pro Babidi Tem a Minas Que é pra você ir lá E pegar suas coisas, tá ligado? Tipo Você vai minerar E depois você vende os seus itens Isso é bem interessante Ah, vai, é mesmo? Eu ainda não posso vir pra cá ainda Eu acho Não, só não posso ir pra do diamante Mas esse daqui eu posso Se liga Vou pra mina aqui, ó Vendo pra conseguir comprar os itens da loja Então, ô, meu Deus do céu Isso é bem legal, tá ligado? Tipo, isso é bem legal mesmo Também tem várias outras warp, galera Já já vou mostrar aqui as outras warp Vou pegar aqui só pra mostrar certinho Tem aqui também o Goku Que é pra falar com o Goku Talvez o Goku me dê o item Então, mano É muito massa falar com o Goku, tá ligado? Na real não é porque eu vou falar agora Então eu vou saber agora Salve, Goku Beleza Nem skills Ah, ele me dá skills, galera Nossa, ele me dá skills, mano Nossa Então é por isso que é legal Eu vou falar com o Goku Ele dá skills Vamos ver o Gohan É... Ah, ele ensina a Kamehameha Legal, bem massa E aqui outras técnicas Key Protection Fly E o King Fuse Pronto, galera Agora eu vou Caraca, que massa Agora eu vou poder voar Se liga Posso presser O perigo E o caos Caraca Que massa, mano Pô Da hora esse vídeo aqui, mano Da hora Só que eu tenho que ocupar meu Fly, mano Meu Fly aqui Tá um manhaca de ruim, velho Calma aí Vou upar aqui meu Fly, mano Eu vou aproveitar que eu tenho muito TP, mano E vou upar aqui meu Fly Cadê? Fly, 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 fly Aí Tá, no Fly não sei Vamos lá Agora eu vou estar voando um pouco mais rápido, galera Se liga, ó Pronto É, era pra eu estar voando um pouquinho mais rápido, galera Não tô voando um pouquinho mais rápido Que é tristeza Eu vou ter que upar mais o meu Fly Mano Mano Eu vou mostrar mais outras Warps aqui pra vocês Essa daqui é a Arena Que é onde você vai tirar o PVP Então tome cuidado Ao ir à Arena, rapaziada Sim, mano Vocês tem que tomar cuidado ao entrar na Arena Que pode ter gente aqui Que nem Meu Deus Tem os Amaz Boss aqui, cara Será que... Bom Talvez eu consiga derrotar esses Amaz Boss Eu venho aqui com o Kill Apple Eu coloco essa daqui, ó Beleza Já vai estar com o Kill Apple Mano Vamos lá Vamos milpar, galera Será que eu consigo fazer isso daqui? Não, não deu Caraca Mas também se eu conseguisse Nossa, mas ó o meu Dex Ó o meu Dex, rapaziada Nossa, mas meu Dex tá em surrealmente forte Vamos ver se eu consigo derrotar os Amaz Galera, se eu morrer, perdão, mano Se eu morrer, perdão, galera Se eu morrer, perdão Vamos, Amaz Nossa, acho que eu vou morrer Você não é tão bom assim É um fracassado Eu vou morrer Eu sabia que eu ia morrer, mano Não, não dá Mas é muito forte, galera Pô, perdão Desculpa, rapaziada Eu sabia Eu ia morrer Estou fraco Aqui também tem o Mestre Kame Onde você pode treinar com o Mestre Kame Então, tipo É muito sensacional, tá ligado? Muito, muito, muito sensacional E aí, velho Que boa? Oh Não quero pegar peso, não Sai daqui Tem que me dar algumas técnicas? Ah, Jump, Dash E Kamehameha Legal, mano Legal Legal Não sabia disso daqui, não Cara, eu queria ver um negócio Pra ver como eu pegava a minha Formagode Aqui Spaw, Karts Splinter, Vegeta Vamos ver aqui Sagas Tem a Saga É mesmo Senhor Kaiou Que pode ser o melhor lugar de treino Sim, ó O melhor lugar de treino Fala, entra na MAC Fala, entra na Vegeta Mano, tem muita coisa, mano Kamehameha Olha, velho O comércio Caraca Vamos pra Saga, mano Nossa, eu vou tentar fazer a Saga, galera Me deseja em sorte Mano, não sei nem falar Mas me deseja em sorte, mano Vamos ver Tá, tô me transformando aqui Pronto Transformei Aqui 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 o Safe Zone Ficão O louco Tem até o senhor Olha ali Senhor Madaiô Lá, mano O que será que ele tá fazendo lá Olha aqui as missões Caraca Que eu posso conseguir um TP, mano Será que com o Tenchi eu consigo derrotar? Ah, ele vai me teleportar pra algum lugar Ui, que massa Aqui eu luto com o Tenchi Ele nem me dá dano E eu pego Caraca Cobre Iniciante Caraca Que da hora, galera Nossa, eu não sabia disso daqui não, véi Caraca Eu realmente não sabia disso Olha o dano que eu dou Nossa, mas eu dou muito dano, galera Tá, mas o Raditz aqui já é um pouco mais Mas tem muito Dex aí Pô Aí Vamos com isso daqui, ó Eu acho que aí eu vou dar mais dano, mano Vou dar mais dano Ali eu tava dando 300 Deixa eu ver Acho que assim eu dou mais dano, galera Olha, eu dou muito mais dano, véi Caraca Olha o Raditz aqui, ó Mano, olha o dano que eu dou no miserável do Raditz Toma Caraca Aqui será que eu... Mano, eu vou ficando mais forte, mano Que massa, véi Eu tenho o Tenchi aqui Vamos derrotar esse Tenchi, ó Toma, Tenchi, ó Toma Caraca, mano Que massa, galera Pô, gostei daqui, hein, véi Nossa, que da hora Terminante Level 2 E o Piccolo level 4 Então o Piccolo deve ser o mais forte Vamos ver aqui lutar contra o Piccolo Toma É, o Piccolo realmente é o mais forte Mas ele não dá nada de... De dano Até que o Piccolo coloquei tudo em Dex E tem um Goku ali Qual é esse Goku aqui? Qual level? Level 5 Então esse é o mais forte Esse aqui é o mais forte Mas a mesma Cine não aguenta comigo, não, galera A mesma Cine não aguenta comigo, não Nossa, aqui, ó Peguei Orb O Goku me dá Orb Caraca, mano Eu pego muito TP, véi Ó o meu TP subindo Nossa, eu pego muito TP com essas Orb, ó Só o TP subindo Vamos ver se eu vou pegar só uns 3 milhões ali de TP Uh, peguei 3 milhões Caraca, velho Vou fazer só mais uma Cara, eu não sei qual é mais difícil É do Kid Gohan ou do Goku Mas vamos no Kid Gohan Que deve ser aqui a última, né Porque se é de lá pra cá Acho que no Kid Gohan deve ser a mais difícil Raditz level 5 já Nossa, já era Raditz Já era Raditz Pronto É, acho que a do Gohan realmente é mais difícil ou não Deixa eu ver Goku level 5 Ou pode ser até a mesma coisa Eu ainda não consigo focar, galera É, eu tenho que upar Mas eu acho que a do Goku deve ser mais difícil mesmo Aqui tem o Goku level 5 Onde ele já irrita que nem doido Eu queria comprar um negócio de focar Aqui tem o Gohan level 5 também Não, Raditz level 5 também Pô, vamos ver mais coisa aqui Eu tenho Shin level 3 Talvez pode ser tudo igual, galera Pode ser tudo igual Eu acho que é tudo igual Nossa, Kurili level 1 Eu acho que deve ser tudo igual, rapaziada Pra mandar bem a realzinha Bom, rapaziada Mas esse é o servidor de Dragon Block Que eu vim apresentar pra vocês Eu espero no fundo do meu coração Que vocês tenham gostado Então vamos gerar o jogar aqui, mano Talvez eu faça até uma live jogando aqui Se vocês realmente quiserem, tá ligado Se eu não fiz um vídeo muito bom Peço desculpa Até porque eu sou bem licente Assim, de servidores de Dragon Block Tá ligado Nunca fui jogar muito Então eu comecei a jogar agora Mas eu realmente gostei desse servidor E quis apresentar pra vocês Então, bom, galera Se vocês quiserem jogar E pinta aqui na descrição O Discord também Então entra no Discord Vamos jogar aqui esse Dragon Block E é isso, rapaziada Tamo junto Um forte abraço Tchau 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 Tchau